Fala aí galera, beleza? Estão aqui com vocês? Mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da nossa série especial 4 anos dos vídeos da Chácara. Pra quem não sabe, eu tô postando esses vídeos todos os dias, às 8 horas da noite, mas não tá saindo só esses vídeos no canal. Tá saindo série aí, 6 e meia, tá saindo vídeo 10 horas. Mano, tá muito top o conteúdo que eu trouxe esse mês pra vocês. Se você é fã dessa série, você assistia antigamente, vem comigo porque um episódio é continuação do outro. Ou seja, se você tá vendo o de hoje, volta e assiste o de ontem, assiste o do dia 1º, porque é o mês inteiro. Do dia 1 até o dia 31, saindo um vídeo e continuação do outro. Então o vídeo de hoje é o vídeo na qual a gente encontra o tabuleiro Ouija na Chácara. Então vamos, que esse vídeo tá muito top. 1, 2, 1 e play. O link tá aí na descrição. É continuação, hein? E bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô aqui com o Gabriel. Eu. Tô aqui com o Matheus. Ó o Monteirinho. Tô aqui com o Péu. Oi. Tô aqui com o Léo. Olha, ó. E galera. Vamos ver. O clima de novo, clima de chuva pra caramba. E ontem, galera, sobre o vídeo de ontem, a gente já dormi aqui, porém, a gente conseguiu colocar a água lá no carro do Gabriel, graças ao bom Deus. E a gente conseguiu ir embora. É, a gente foi embora, mas voltou. Foi um tempo que eu fechei isso aqui. A gente voltou, galera. Sabe quem foi? Demônios da Garoa. Tá garoando, né? Mas galera, hoje... Demônios da Garoa. Porque vamos dormir aqui hoje, mano. Que beleza. Hoje vai ser a merda. Já vamos começar fechando aqui. Deixa eu fechar. Aí. Galera, tô começando a vir aqui um vídeo meio estranho aqui, como a gente sai da casa. Mano, a gente chegou de boa e depois tudo piora, velho. O Gabriel tentou não se achar. Pelo amor de Deus, hein, Gabriel. Saudades daquele Gabriel, que era inteligente. Que era chaveiro, né? Que... Olha, olha. Então, também. Tem que ter um pau, também, pra você... Tem um pau, né? Aí, galera. Vamos... Aí, caraca... E a sopa tão... Tá aqui, eu meio que jogada, não tava aqui. A gente achou no túmulo essas sopas. Ninguém mexeu nas sopas. Tá zoando? Mano, não tava aqui, não. Não tava aqui. Quem abriu eles de novo? Não, tá. A gente tinha fechado. A gente tinha fechado, a gente ia embora. Vocês fecharam ontem? Fechamos ontem. Tá zoando? Você não vê a gente colocou? Pior que fechamos, né? E do nada apareceu a roupa aqui. Não, não, não. Tem uma roupa aqui. E por que esse quarto tá aceso? Também não sei. Não tem luz, mas o quarto tá aceso, velho. Não, o cara falou... Esse é o quarto que tá aceso, gente. A gente até estranhou. Né? Nunca... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, luz LED. LED é mais claro, mais... Mais econômica. Isso aqui não, amigo. Isso aqui é luz daquelas mentiras. Não é antiga. Não é tão antiga, não. Mano, o bagulho... O bagulho é amarelo. Você é louco. As contas vêm muito caro aí, velho. Eita. Eita, nós. O que foi? Essa aí é a porta do moleque que a gente achou no túmulo. Oi. O que foi? O bagulho ali, mano. Calma, você tá me apertando, velho. Você... Juro. 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 Bicho, agora o meu cachorro tá na tira aqui. Eu não vou sair daqui. Vai sozinho. Eu não vou. Eu não vou sair daqui. É que eu sou curioso, galera. Eu tô vindo atrás, velho, pra ver. É que eu já cortei em cima. Corta. Corta em cima. Mano, aí já começa a dar um medão. O armário tá aberto. O armário tá aberto. O armário é aberto. O armário é aberto. O armário é aberto. O armário é aberto. E eu não lembro de nada desses vídeos, galera. Eu não lembro de nada, velho. O armário tem uns fios. O armário tem uns fios. Tem um R aqui, tá bom? Um R. Olha ali em cima. Ah, cê tá de brinde. Mano, tinha um A e agora tinha um E. Peraí, galera, achamos outra letra... Mano, nem lembro disso, um R no armário. Que coisa é isso? De Rose. A porta feijou. Ai, caraca. Ai, pai, para. Ele encostou. Caraca, mano. Ô, levanta essas calças aí, moleque. Não abre, mano. O que que tem que ir dentro? Mano, tá lacrado. O que que tem que ir dentro? Cê sabe? Ah, eu sei. Mano, tem umas letras estranhas. Por que nos armários tem umas letras, mano? Porque é anemônio. Pô, essa porta tá mexendo. Pô, essa porta tá mexendo. Olha, gente, a gente acabou de ficar na casa e já a gente encontrou um monte de coisa. Esse R é a verdade. A gente encontrou um monte de coisa. E aqui tá um monte de coisa. Você que tá colocando a porta no chão? Não. Tem uma umidade aqui. Ele tá fazendo o que aqui então? Filma aqui, ó. Mano, tem um R, velho. É sério. Abre a porta. Tá. Pera aí, já tem a letra A aqui. Caraca, é uma mosca aqui desde ontem, velho. Será que tem todos os armários? Vem, vem. Vem nos outros armários. Cadê? Olha. Vem nos outros armários. Vem nos outros armários. Vem nos outros armários. Tá fechado. Hã? Galera, lembrando que é um vídeo de continuação do outro, tá? Amanhã continua esse mesmo vídeo. Oito horas no canal, todo dia. Vamos nesse não. Vamos ver isso daqui. E se você quer ver série igual essa, seis e meia. Orfanato. Galera, esse vídeo aqui tá sem corte. Tá um vídeo bem simples. Isso tá bem, caramba. Que isso? Hã? Parece um tabuleiro. Por que aí é essa, mano? Mano, é um tabuleiro, velho. Tá tudo arriscado, velho. Eita! Eita! Mano! Olha o meu... Olha o meu... Pega isso. Pega isso. Lembrando que tava chovendo, galera. As coisas riscadas aqui. A gente tem que limpar isso daí e ver o que tá... O que tá arriscado. Caraca, eu não lembro de nada. Juro. Vemos se... Tô abri normal, velho. Você ouviu isso? Tá ok. Tô, tô. Mano, tá. O pior é que tá fazendo barulho lá, velho. Depois a gente vê, Gabriel. Vamos lá, vamos limpar isso. De verdade. Galera, a gente já volta. É o seguinte. Tá todo mundo em choque aqui. Por quê? A gente tava vendo... Eu mostrei pra vocês aqui, ó. Essa madeira. Olha isso. Mostrei pra vocês essa madeira. E... Parece ser uma madeira normal. Porém, lá tava escuro, né? Agora, deixa eu vir aqui na luz pra vocês verem o que a gente descobriu que tem nessa madeira. Onde que é, Gabriel? O que você viu? Aqui. Olha isso, galera. Mano, acho que eu vou... Olha isso, galera. Olha, tem letra. Tem letras. E aqui tá escrito sim. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá escrito sim. E aqui tá escrito não. É um tabuleiro isso daqui, mano. E não dava pra ver quando a gente achou. Hã? Eu achei o sim e o não também. Olha aqui. Sim. Sim. E aqui o não. Mano, alguém tá brincando com esse bagulho aí, velho. Cadê o sim? É antigo, velho. Olha aqui, ó. Não dá pra ver, ó. Olha lá, ó. Você não vê. Porém, agora que a gente foi ver... Agora não. Olha aqui no meu celular, ó. Caraca, mano. Mano, tem uma mosca aqui voando o dia inteiro hoje. Ué, quem tá zoando aqui? Onde eu vou fazer barulho aqui, pelo amor de Deus? Caraca! O negócio voou na minha mão, juro. Caraca, machucou. Parece que alguém puxou o tabuleiro da minha mão, galera, esse dia. Caraca, mano. Tá convidado? Oxi. Estourou no meu dedo, mano. Caraca. Afemaria, né? Mano, a gente tem que guardar isso. Você tá maluco? Nem pegaram. Nem vi que vocês pegaram. Mano, já tá começando. Tá começando. Galera. Puta. Deixa lá, mano. Deixa lá, mano. É que não dá pra ver assim, ó. Se você botar no vídeo, parece uma madeira. Porém, se você botar... Parece mesmo, galera. Parece uma madeira no vídeo. Deixa eu tentar mostrar as letras pra galera. Mas eu enxergo o abecedário direitinho. Olha aqui. Tem todo o abecedário assim, o sim e o não. E mais pra frente, a gente achou até um negocinho que mexe assim, mano. C, D. Olha aqui, olha aqui. Olha as letras, ó. Tem, tem. 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 N, O. Olha, vai pra ver tudo, mano. Mano, e a letra de criança, ó. Olha aqui. É tudo torta, né, mano? De criança, infantil, ó. Caraca. Só não tinha isso pra ver. Cê é louco, véi. Cê é louco, véi. Tinha que segurar firme isso aqui, mano. Será que vai fazer? É... Não. Todo mundo tá esperando isso. Eu vou jogar fora isso aqui, mano. Cê quer guardar esse bagulho aqui dentro logo? Acho que a gente vai dormir e vamos guardar isso aqui dentro. Vamos fazer... Taca fogo lá. Coloca onde tá, mano. Vamos... Coloca onde tá, mano. É melhor a gente guardar. Não re, guarda. Deixa onde tá. A gente guarda e... Galera, a pior coisa foi a gente guardar isso aí, gente. Pior coisa foi a gente ter guardado isso, véi. Pior aconteceu. Ó, e a continuação é amanhã. Mas não seis e meia. Piora, esse foi o vídeo. A continuação vai ser amanhã às oito horas. Não às seis e meia, tá? Às oito horas vai ser amanhã a continuação. Realmente eu espero que vocês vêm no canal todos os dias pra assistir. Pra gente matar a nostalgia junto dessa série que foi incrível, né? Esses acontecimentos que quase tudo foi real, né? Eu sempre tô falando aí nos vídeos. Então vem às oito horas no canal pra vocês assistirem. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Não esquece de me seguir aí no Instagram, né? Tá o meio da minha namorada aí na descrição. Tá saindo mais de três vídeos por dia aqui no canal. Então, mano, só vídeo legal preparo aí pra vocês. Essa série sai todas as oito horas. Conto com vocês. Um abraço, hein? Falau!